O Jornal da Proces mostra para você tudo o que acontece na cidade e o matonense conquista o primeiro lugar na competição WorldSkills Americas na modalidade fresagem. Eu vou conversar com o Wagner, aluno do SES de Matão, para mais informações. O SES é um evento que acontece em cada dois anos, ela começou em 2010, simultâneo ao nacional, que ocorreu no Rio de Janeiro em 2010, junto com a Olimpíada do Conhecimento. E esse ano também, eles fizeram aqui em São Paulo, junto com a Olimpíada do Conhecimento, fase nacional, diversificada em várias modalidades, tendo 38 representantes do Brasil, da delegação brasileira. E você foi campeão ano passado? Então, ano passado eu fui campeão na fase estadual da Olimpíada do Conhecimento, aqui em São Paulo, representando o SES de Matão. Com isso, eu recebi o convite para representar o Brasil na WorldSkills Americas, que aconteceu semana passada, de 14 a 17 de novembro, e tendo essa premiação com a medalha de ouro. E onde que foi? Em São Paulo? Isso, no pavilhão de exposições em São Paulo, no OEMB. Agradecer todo o apoio, porque eu ter chegado lá, no lugar mais alto do pódio, mas não foi sozinho, né? Tem toda a equipe do Senai aqui de Matão, e também os familiares, né? E principalmente o docente que me acompanhou durante os treinamentos, e a escola que me deu suporte para que eu pudesse chegar aonde eu cheguei, ao pódio, né? O lugar mais alto, com o troféu na mão. Então, na fase estadual, é distribuído, são quatro dias de provas, né? É distribuído em provas teóricas, provas de qualidades pessoais, e também provas práticas, que a maior parte chega a 80% da nota, certo? E na somatória de todas elas, eu acabei sendo campeão. E agora, na WorldSkills Américas, por ser outros países, então, eles atribuem 100% de prova prática, mas também avaliando em cada módulo, que é distribuído em quatro módulos, um cada dia, uma porcentagem de provas de qualidades pessoais. E, ao total também, vence aquele que atingir, na somatória, a maior nota. Mirielle Coutinho, para o Boletim Informativo do Jornal Processo.